O Campeonato 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 E do campo do tempo, do céu ao meio do pão e do pão O futebol é a mais sublimada dimensão O nível cheio de destreza e alinhões Diz que se viva na defesa é mesmo mais que o futebol Reserva Eurico e Sambientas Diz que se a santa e alinhões É de cabeça do tempo, do tempo, do tempo... O futebolBook e Sambienta, vai ser de cabeça,zu mas dói, mijo da boca, que não so, ñcséno E com dói, quido vélo e com dói, Até que hoje não deixou lá para mim